Companheiros e amigos do nosso canal, Leonardo Ribeiro, aqui do Rio de Janeiro, Copacabana, gravo esse vídeo para mandar os meus parabéns, uma pessoa que eu não conheço no dia a dia, mas acompanho pelo Youtube e pelas redes sociais. É o companheiro Vina Guerreiro, que eu já me manifestei no passado a favor dele, de um vídeo em que ele estava exaltado e externou uma insatisfação, e foi alvo aí de uma... externou uma insatisfação, companheiro Vina, corretíssima, contra o governo Bolsonaro, e agora o Vina faz um vídeo espetacular, convido todos os pessoal do nosso canal que gostam, nosso canal é mais eclético, tem mais outros assuntos, eu falo da cultura nacional, falo muito das torcidas, do movimento de torcida, que é um público que quer ouvir o Capitão Léo falando disso, então tem que respeitar também os inscritos que querem, mas tem um setor dentro dos quase, dos mais de 7 mil inscritos do nosso canal, que gostam do que a gente defende, a cultura nacional, a história, o brisolismo, o trabalhismo, eu tenho o livro aqui do Brizola, o Brizola foi o melhor governador que teve no Rio de Janeiro, fez o CIEPS em tempo integral, que era para ser uma política de Estado, mas daí veio as elites, vendo que aquilo ali iria competir com o filho do pobre, iria competir com o rico, sucatear um pouco o CIEPS, mas em breve a gente volta, mudando aí o governo, a oportunidade, não está se falando muito em escola cívico-militar, o CIEPS era quase isso, porque sem a disciplina, a doutrinação militar, mas era um colégio de tempo integral, fez muito sucesso e garantiu um futuro bom para muitas crianças que hoje já são adultos. e até hoje lembram do bem que o Brizola fez da CIEPS, o tempo do Brizola Saúde funcionava, e nós do futebol, a primeira obra, já me dirigindo ao companheiro Vina, Vina Guerreiro, não lhe conheço, a primeira obra que o Brizola fez aqui quando chegou no governo, na área de esporte, foi aumentar o piso da geral, lembra da geral, o Maracanã tinha uma área popular para 25 mil lugares populares, a primeira obra no Maracanã foi na geral, reformou os banheiros, reformou a geral, depois reformou os banheiros daqui a Brizola, por último foi fazer as cadeiras especiais, é um sinalizador de prioridades, né, a saúde ele atacou, ele criou vários postos médicos, de pequena, a origem da UPA foi com o Brizola, e no transporte ele estatizou, reduziu a passagem do preço, na época de inflação, a passagem era um cruzeiro, passou para 95 centavos, aí quem não quis ele estatizou, e toda essa corrupção que tem nas empresas, o único governo que não teve corrupção foi com o Brizola, os caras mesmo falam, aí, que era o Brandão Monteiro, foi um governo espetacular, eu virei brisolista a partir dali, até não era, e agora eu vi o companheiro Vina Guerreiro, muito identificado com as causas nacionalistas, me dirigindo a você, Vina, parabéns, os integralistas, eles têm que mudar o nome, esse movimento integralista, é um movimento entregadista, tem que fazer um neologismo aí, criar uma palavra nova, fazendo a fusão de entreguista com integralista, fazer, porque não, é uma piada, eu vi aquele vídeo, eu vi aquele vídeo do, acho que do Estado de São Paulo, ou do Universo Online, né, e parecia ali, com aquelas camisões, parecia a torcida uniformizada do povo, só que, com todo respeito a tudo, eu sou Flamengo, a TUP muito mais alegre, muito mais organizada, muito mais inteligente, o pessoal da TUP, inclusive, a TUP não aceita muito essa linha dos caras, mas estudo de verde, aquele, Sigma, né, tem aquela letra grega ali, me corrija aí, parando de proviso aqui, com aquelas coisas, aquelas coisas horríveis, coisas sem graça, não é nem cativante, não é nem cativante, ressuscitaram aquilo do Primo Salgado, quer dizer, se identificaram, numa época lá de trás, não sabem mesmo direito o porquê, e fizeram agora um vídeo, fake, igual aquele da Venezuela, os caras da Farc, e dizendo que jogaram aí, a tal bomba, lá no, porta dos fundos, só que jogaram na porta da frente, né, ali no bairro do Maí e tal, é um bairro muito legal, aquele que tem aqui, fica entre Botafogo e Copacabana, conheço muito o Maitá ali, realmente tem vários estúdios gravadoras ali, colégios, é um bairro muito legal, e logo em seguida é a Lagoa também ali, Maitá, é uma intercessão, Maitá, Botafogo, Copacabana, e aí esses, esses, moleques que foram lá, essa turma que foi lá, carro tá filmado, o rosto apareceu, a leitura corporal deles, mole de identificar, já já, já vão estar presos, talvez se o vídeo demorar, carregar muito, já vem a notícia, que os primeiros detidos, pra explicar isso aí, vão, tentar desqualificar a tentativa de homicídio, pra bomba, que tinha um porteiro lá, e, o companheiro Vina, colocou muito bem, eu também externei uma insatisfação, no vídeo, na praia, joguei pesado, fugindo até do meu estilo, assim, que eu tento medir as palavras aqui, na minha voz, mas tem que jogar pesado, com essa esquerda, new left, e o porta dos fundos, representa isso, e aí agora, porque ele deu discurso, pro PT, pra esses partidos, falsa esquerda, falarem sobre aquela palavrinha, que a gente não quer falar, que a revista Veja botou, a tal terrorismo, agora que está se julgando, quem vê o duplo expresso, está se julgando, está se votando, na Assembleia Legislativa, várias medidas, de repressão social, olha que coisa, olha como é que isso tudo está, está confuso isso aí, olha como é que está confuso, o pessoal, não compareceu, na Comissão de Constituição e Justiça, ou na Comissão de Segurança Pública, com quatro ou cinco leis, que vão criminalizar, os movimentos sociais, o duplo expresso, chama de, ato patriótico, o Tamajara, não sei porque que ele deu esse nome, o garoto lá do duplo expresso, e ele vem batendo sozinho, no fechamento do regime, e você vê do outro lado, a falsa esquerda, usando a palavra, eu li hoje no Asselmo Góes, eles colocam a palavra terrorismo, a Globo ainda não botou, ninguém, a direita foi gueto, mas a própria, a própria pessoal, da turma, colocaram essa palavra, foram buscar esse conceito, não tem nada a ver, igual, é você acreditar naquela matéria, da revista Veja, dos ecoterroristas, que não fizeram nada, porque a segurança, do GSI, impediu, e ao mesmo tempo, a rinha de cachorro lá, uma coisa bárbara daquela, cadê os ecoterroristas, a matança das onças, lá no Acre, lá com aqueles, caçadores, lá com aquele médico, engenheiro, aquela turma toda, aqueles canalhas lá, cadê os ecoterroristas, não existe, não existe essa palavra, terrorismo no Brasil, não existe, não existe ato terrorista no Brasil, existe ato de revolta, briga, confusão, torcida, briga, confusão, daqui a pouco, está tudo certo, e a turma que foi lá jogar, um, 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 um estalinho lá, na porta dos fundos, vai pegar aí, vai ver lá pela idade, lá daqui a pouco, pelo que eu vi na câmera ali, vai, 21 anos, 22 anos, não sei o que, pode ser de uma igreja, ou outra, pode ser, um garoto induzido, por um negócio de, de igreja, pode não ser, não é um integralista, porque, antecipar, Vina, meu amigo Vina, voltando a me dirigir a você, é prematuro, mas eu gostei muito dos seus vídeos, me inscrevi no seu canal, vou pedir todo mundo para se inscrever, você tem o mesmo pensamento que o nosso, bate, só que você também bate firme, e o seu canal é dedicado a falar só de, de, de temas políticos do Brasil, eu, fico meio disperso também, a falta de outros assuntos, mas parabéns, conta com o Capitão Léo, meu apelido, Leonardo Ribeiro, aqui de Copacabana, rubro-negro, portelense, brisorista, adoro uma brama, só não vai me chamar de tiozão de churrasco, deixei isso para o Rubro de Monzari lá, forte abraço, amigo, parabéns, gostei mesmo, depois a gente volta a debater aqueles temas lá, eu também, acabei de ver também o seu segundo vídeo, você está animado, já fez dois vídeos hoje, forte abraço, meu amigo, estamos juntos, integralistas são tudo, as galinhas verdes, são tudo uns idiotas, tá certo? Forte abraço, irmão, tudo de bom, a luta continua para cima deles, forte abraço, tudo de bom, recomendações ao pessoal aí no seu canal.